Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Chegamos à noite desta quarta-feira e afirmamos com o salmista No Senhor ponho a minha esperança Espero em sua palavra A minha alma espera no Senhor Mais que o vigia pela aurora Nós sabemos disto Dentro de nós há uma sede de Deus E nós esperamos por ele Todos os dias E nele nos encontramos Quando rezamos, quando estamos Diante da Eucaristia Quando nossos corações se unem na fé Por isso Depositamos toda a nossa esperança A nossa alma espera no Senhor Unidos a você Iniciemos esta oração da noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare Nem de noite Nem de dia Até que me entregues Nos braços Da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar os trabalhos deste dia Ouçamos a palavra de Deus Leitura da carta de São Paulo aos Romanos Capítulo 9 Versículos de 30 a 33 Que diremos então Que os gentios Que não buscavam a justiça Alcançaram justiça A justiça que vem da fé Enquanto Israel Que procurava seguir uma lei de justiça Não chegou até esta lei Por quê? Porque queriam conseguir pelas obras E não pela fé Assim tropeçaram Na pedra de tropeço Como está escrito Eis que ponho em Sião Uma pedra de tropeço Uma pedra Que faz cair Mas quem nela crer Não será envergonhado Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo Ele recorda que o povo de Israel Ou seja, o povo judeu Estava com o objetivo certo Mas pelos meios errados Eles queriam chegar ao Messias Eles esperavam o Messias E por isso então Faziam as obras E pela lei Pelo cumprimento da lei Pelas obras Acreditavam que por si só Poderiam então Adiantar até mesmo A vinda do Messias Ou poderiam Pelas suas próprias obras Alcançar a sua salvação Mas a realidade é o inverso Primeiro nós temos de crer E quando então nós cremos Nós recebemos de Deus A sua graça E é por Deus Que nós alcançamos A salvação Temos sim que fazer as obras Mas nós fazemos as obras Num contexto de fé Pelo motivo certo E com o objetivo certo Sabemos que a salvação Nos foi conquistada No alto da cruz A salvação não sou eu Quem a conquisto Cristo a conquistou Por mim Porque ele na sua infinita misericórdia Morreu na cruz E ressuscitou E agora Tudo o que eu faço As minhas orações As minhas obras de caridade Eu as faço Porque Cristo me salvou E eu quero esta salvação E o modo de vida Daquele que foi salvo É exatamente Aquele que vive No amor Nas obras do amor Rezando Alguns vão acusar Os católicos De que Pelas orações Pelos sacrifícios Por tudo que fazem Eles estão querendo Conquistar a salvação Na realidade Nós temos plena consciência A salvação Já foi conquistada Por Cristo E por que então Eu tenho que fazer Tudo isto De rezar E viver Longe do pecado Porque exatamente Eu tenho que viver Como alguém Que quer a salvação Porque Deus Vai respeitar A minha liberdade Se eu não quiser A salvação Se eu não quiser O amor Ele nos deixa Livre Para escolhermos O caminho Da condenação Vamos ao final Deste dia Fazer o nosso Exame de consciência Disse Jesus Sede perfeitos Como vosso Pai Celeste É perfeito Tenho rezado E feito obras De caridade Com intenção reta E por amor Faço caridade Por vaidade E por orgulho Ou com reta intenção E vosso Virgem Maria Dá-nos a benção Também Vê lá e por nós Esta noite Boa noite Nesta quarta-feira Unidos no amor E inspirados Na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança Final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre De cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa Conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós A nossa proteção Está no nome Do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja A tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém 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 Amém